E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, porém galera, eu tô um pouco chateado. Mano, na verdade eu tô muito chateado, porque o meu cachorro, o Jack, ele foi raptado, tá ligado? Isso mesmo, gente. Cês tão vendo, mano, que essa casa aqui sem o Jack não é a mesma coisa. Já faz uns vídeos aí que vocês não vê o Jack aqui comigo. E o que acontece é que minha mãe raptou o Jack de mim e eu tenho uma missão pra fazer hoje. Que no caso é resgatar o Jack, coitado, porque o Jack foi raptado e, mano, essa casa aqui sem ele não é a mesma coisa. O Jack, meu cachorrinho, tá comigo aqui no canal desde quando eu me mudei da casa da minha mãe. E ele é meu fiel escudeiro, meu fiel companheiro e a gente vai na missão pra resgatar ele. Cês tão vendo, mano, que a casa, véi, sem o Jack não é a mesma coisa. Era pra ele tá aqui no fundo, mijando em algum lugar, sei lá, olhando com cara de quem quer comida ou alguma coisa do tipo. Mas não, ele não tá aqui porque minha mãe raptou ele de mim, mano. Ela raptou ele e eu confesso pra vocês, eu tô chateado com isso e eu tenho a missão de resgatar ele. Vou pegar minha caminhonete ali agora pra gente buscar o Jack e a gente tem que encontrar ele. Vamos ver se minha mãe vai abrir a porta pra mim, porque eu não sei nem se ela quer devolver o Jack. Ela tá, tipo, fissurada pelo cachorro. E ela não tá hesitando nenhuma vez em levar ele pra casa dela e, tipo assim, passar semanas lá, mano. Minha mãe tá literalmente raptando o meu cachorro. Vê se pode um negócio desse. Ó, novidadezinha pra vocês aí, ó. Ó a CB1000 como é que tá, hein, rapaziada? Nossa senhora, fala aí, mano. Se tá braba ou não nesse verde. Ficou louca, né? Acabei de fazer esse envelopamento aí. Queria agradecer muito a Superfilme que fez esse envelopamento na CB1000. E, mano, o negócio ficou chavoso. Eu só não vou com a CB1000 buscar o Jack, porque não tem como trazer ele ali. Senão eu ia pra gente vir acelerando pesado, né? A gente ia vir, tipo, pesado mesmo. Então, eu vou ter que ir com a braba aqui, ó. A Amarokzona. Nossa senhora, cê é louca. A garagem tá tá uma loucura, hein, mano? Só tá faltando mesmo o R8 pra completar, que logo, logo já vai tá aqui. Se eu não me engano, véi, se não tiver errado, coisa de mais sete dias, o R8 já tá em casa de novo. Já faz quase três meses que aconteceu o acidente. E eu confesso pra vocês, eu tô ficando maluco. Tô ficando maluco porque eu quero meu carro e ele não tá aqui. Senão a gente poderia ir até com o R8 buscar o Jack. Mas agora, mano, sem mais delongas, vamos sair daqui. Eu só vou passar ali porque eu quero comer um negócio. E aí, vamos na captura do Jack. A gente tem que resgatar meu cachorro. Hoje, a gente tem que resgatar ele, porque senão minha mãe não vai querer devolver ele, mano. Minha mãe tá apaixonada no cachorro e ela não quer devolver por nada. Vê se pode um bagulho desse, mano. Não tem cabimento, né? Vamos pegar aqui a caranga. Vamos dar aquela partida. Aí, ó. E tô ali com a porta aberta. E, bom, bora lá. Partiu de caminhonetona. Buscar nosso pimpolho. E eu vou passar com o meu negócio, porque eu tô com fome. E vocês sabem o jeito que é gordo, é foda. Gordo quando quer comer, mano, não consegue ficar sem comida. Isso, vamos dar uma passadinha aqui, porque eu tô com fome, entendeu? Como é que perdeu, filho? Como é que perdeu? Peça aqui. É isso. Vai, que beleza, hein? Hum, quentinho. Essa é a hora de tirar a barriga da miséria. E, Jack, eu tô chegando aí, Jack, pro seu resgate. Vou te resgatar, cachorro. Muita calma nessa hora. Eu tô chegando. Esse aqui, galera. Hum, carabundo. Nossa, ele até tem umas bagunças aqui. Hum, muito bom. Cheguei aqui, tá ligado? E agora é a hora, mano, de resgatar meu cachorro. Vem aqui. Você foi raptado, né? Você foi raptado? O Jack, ó, foi raptado. Meu cachorro foi raptado, mano. Olha aqui, ó. Já veio aqui no meu colo. Hã? Vem, cachorro. O que que tá acontecendo? Você tá sendo raptado? Não te devolvem, é? Por que que você raptou o Jack de mim? Não devolve ele mais? Não, não. Faz duas semanas que o Jack não tá em casa? Não, eu não sequestrei o Jack, nem roubei. Você raptou ele de mim. Jack quer morar com a gente. Rapitou ele. Falando aqui, vim resgatar meu cachorro. Ó, Jack, vai com o papai. Vai com o papai, Jack. Vai com o papai. Te raptaram aqui, né? Quem que não quer raptar o ser, né? Olha pra você, cara. Olha pra você. Pé de patinha. Hã? Pé de patinha. Né, Jack? Foi raptado. E agora, pelo menos aqui, ó, resgate dele, ó. Resgate dele tá feito, né? Vou te levar embora, cara. Vou te levar embora. Você vai pra sua casa. Você tem que ir lá ajudar eu a cuidar da casa, entendeu? E é isso. Minha mãe tá te raptando, tá te abduzindo. Vamos ver se pode me cuidar desse cachorro. Hã? Nós estamos cuidando dele. Cuidando? Jack, né? Tão cuidando de você, né, Jack? Você tá raptando meu cachorro. Tá raptando? Tá raptando meu cachorro. Enquanto o filho não vem, o cachorro... Tá raptando sim. Rapitando sim. Tá repousando. Não, tá raptando. Tá raptando ele, ó. Ele é um coitado, ó. Ele não sabe de nada. Sei que, mano, o Jack tá sendo raptado, tá ligado? E ele tá aqui na casa da minha mãe. Eu vou aproveitar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui o jeito que é a antiga casa que eu morava com meus pais, né? Aqui, ó. Ó a garagem, tá ligado? É aqui que eu guardava a XJ, colocava a XJ bem aqui, a Today bem aqui, tá ligado? E, nossa, quando eu comprei meu primeiro carro, eu ainda morava aqui, hein? Virou um negócio, mano. Que daí o carro ficava aqui e as motos bem ali naquele cantinho. Só que esse cantinho aqui, mano, ele é pequeno, sabe? Então, tipo... Ó, pra vocês verem, ó. O tamanho desse cantinho aqui. E cabia aqui a Today e a XJ, sabe? E aqui dentro, ó. Ó aqui a minha casa aqui, ó. Isso aqui. Uma sala aqui, ó. Uns quadros aqui. Nossa, esse aqui. Esse aqui é essa foto mais recente, que eu tô com os dentes brancos. Essas aqui, né? Não. Esse aqui é o neném, eu pingoludo neném, eu ali pro galã, eu no desfile da escola. Nós aqui, já meio crescidinho. Tem o meu quarto, né? Que a gente gravava no começo do canal. Muita gente já viu esse cenário aqui, tá ligado? Esse cenário, ó. Eu já comecei vídeo aqui, hein, galera? Já comecei vários vídeos aqui. E você está ligado, né? Esse aqui é meu quartinho. Meu antigo quartinho. Olha aí. Bem... Bem aconchegante, tá ligado? Bem aconchegantezinho mesmo. É aqui que... Que nós, né? Armava nossas ideias, pensava nas coisas. Aqui que trouxe minha primeira namorada. É, aqui o negócio foi louco, foi louco, foi louco, 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 louco. Corredorzinho aqui. Casa não é muito grande, né? Até por isso que eu presenteei os meus coroas aqui com a casona lá, né? Tá indo, tá indo. O negócio lá tá demorado, hein? Pra ficar pronto, hein? Mas tá ficando, ó. Mas tá ficando, show, né mãe? Perfeito. Da hora. Aqui, ó, o fundinho, galera. Vou mostrar aqui pra vocês o fundo, ó. Esse espacinho aqui, tá ligado? Espacinho aqui que dá pra assar uma carne aqui, ó. Tem uma churrasqueira aqui no fundo, né? Churrasqueirinha aqui, né? Máquina de lavar. Minha mãe tá lavando alguma coisa. Aqui é a churrasqueirinha. E esse corredorzinho aqui, ó. Corredorzinho, né? Pra poder caminhar na casa. Quando eu queria tomar um ar, sabe? Casinha pequena, mano. Mas tem muita história boa pra contar nela. Muita história boa mesmo, sabe? Eu conheço aí minhas origens, né? Agora você devolve meu cachorro. Não, Mike. Jack, você quer ir embora? Tá rapidando você. Pergunta se ele quer ir embora. E eu não tô gostando disso. Ele não sabe falar ainda. Ele só sabe... Você quer ir embora, Jack? Ele só sabe resmungar. O resgate do soldado Jack vai acontecer hoje. Não vai ter jeito. Não vai ficar aqui, não. Já faz duas semanas que você levou ele. Duas semanas. Ai, Mike. Faz. Foi ontem que eu trouxe ele? Duas ou três semanas. Não parece nem que o Jack mora mais em casa. Desde a praia. Hã? Desde a praia. É, desde o começo. É um mês. Desde o dia três. Dormiu dois dias em casa. Dormiu dois dias em casa, pimpolho. Entendeu? Dois dias. É que você tem que falar pra galera que o Jack tá tendo um probleminha no olho. A gente tá cuidando do Jack. Tá tratado. Tá tratando do Jack. Tá tratando, mas você tá fazendo o quê? Ele tá com um manchinho nos dois olhos e daí vai ter que passar... Tem que tá passando colírio nele duas vezes por dia. Porque daí a doutora falou se não cuidar durante três meses ele pode perder a visão. Ô, Jack. Entendeu? Então tá na hora de... Por isso que ele tem que ficar... De tacar um banho de colírio no seu então, né? Vamos pingar de litro no seu olho. Pode ser, Jack? Bora, né? Melhor, né? Aí você come depois... Você quer comer? Hum? Conversa aí com a câmera, vai? Quer comer, né? Olhando pra sua cara eu sei que você quer comer. Ou passear. Qual que você quer? Passear ou comer? Vamos? Bora lá? Você quer comer? Vou passar o colírio no olho dele então? Então tá. Porque ele vai precisar, né? Vai cuidar mesmo, né, Jack? Ó, papai vai cuidar de você. Tá tudo triste aí, ó. Que eu tô levando o Jack. Mas eles tão rapitando meu cachorro, gente. Vocês tão vendo isso. Vocês tão de prova. Que eles tão rapitando o Jack, mano. Tão rapitando o Jack. Ó. Fica fazendo isso aí o dia inteiro com ele, ó. E agora ele tá aqui, ó. Tá abduzido. Tá ligado? Tá abduzido aqui, ó. Vocês nem vêem mais o Jack lá em casa direito, mano. O Jack foi abduzido aqui, ó. Ele vê essa bolinha aqui, ó. Não aguenta, né? Bora pra casa? Partiu? Bora? Let's go, Jack. Vamos morder perto dos outros e tudo mais. Bora lá. Vai, Jack. Vai buscar, vai buscar. Corre, cachorro. Nossa senhora. Ele vai esfregando a cara tudo na parede. Dá pra morro, dá. Dá pra morro. É isso que vocês tão fazendo com eles o tempo todo? Trollando o cachorro? Meu Deus. Eu gosto de ficar, mamã. Eu gosto de ficar. Meu Deus. Vamos mais? 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 Mais, Jack? Deixa aí nos comentários. Cara, vocês acham que minha mãe raptou o Jack sim ou não? Eu acho que sim, mas que já faz tempo que eu não viajo lá em casa. Então, o resgate do Jack vai ser feito hoje. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal pra eu estar trazendo mais vlogs aqui pra vocês. E bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti